Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é para falar um pouquinho para vocês sobre as competições brasileiras. Não sei se você tem notado a diferença que eu tenho notado neste ano, principalmente já vim notando isso nos anos anteriores, mas este ano ficou um pouco mais claro para mim que nós teremos novamente um campeonato brasileiro onde as coisas vão acontecer muito mais no live do que no pré-game. E eu explico para você. No ano passado eu já falei aqui no canal que 70% das minhas apostas nas competições nacionais estavam sendo feitas no live, devido à irregularidade das equipes. Quem vive aqui do futebol brasileiro sabe quanto é difícil de trabalhar com competições brasileiras mesmo dentro do pré-game. Por quê? Porque as competições são muito irregulares, ou seja, você traça uma leitura de jogo para um perfil de uma equipe que tem tudo para jogar de maneira agressiva e durante o jogo ela acaba sendo uma equipe defensiva muitas vezes. E também ocorre o oposto. Muitas vezes você vai analisar a linha de gols, trava uma aposta para um jogo pré-under e chega durante o live e o jogo fica inteiramente over. Então esse é um grande problema das competições brasileiras. Em contrapartida, por ter muito valor, nós sabemos que isso é o lado positivo, porque os oddmakers também sofrem com este lado. Não é só para o apostador, que é ruim, é ruim para todo mundo, mas de qualquer forma acaba que é muito prejudicial. E aí, o vídeo de hoje, ele pergunta para você se você tem colocado mais apostas em live, se você já se atentou para isso. E eu quero dar três toques por que eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser um campeonato muito mais live esse ano. O primeiro deles é esse, a qual eu falei para vocês agora, devido ao problema de leitura de jogo. As equipes são muito niveladas por baixo, são muito irregulares. Você tem vários jogos onde, por exemplo, você confia muito no Flamengo. O Flamengo, ele é um time pré-jogo e durante o live é outro. Isso vem sendo desde o começo do ano, desde os estaduais. Ficou provado mais uma vez agora, diante do Atlético Mineiro. Na Série B, você tem equipes que saem com linhas de menos 0,75, vai ver durante o jogo, o jogo é pau a pau, 50%. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é devido à própria pandemia. Os treinadores ainda estão tentando se adaptar e, por isso, as mudanças estão sendo muito diferentes. Quem imaginava que o Domenech iria mexer tão mal no Flamengo diante do Atlético Mineiro? Ele acabou com o time. Então, isso daí é um segundo fator. Eu acho que o live será muito interessante por conta dos próprios treinadores não ainda terem aprendido a lidar com um fator de cinco substituições. E você vai ter uma mudança de jogo muito mais clara do que vinha no Sendo ou no pré-game. E o terceiro ponto é por causa do mando de campo. Você vê os oddmakers, as casas, ainda não aprenderam a precificar o tamanho real de um peso para uma equipe que joga em casa. Será que está sendo tão difícil assim, gente? Na Primeira Liga, eu aproveitei muitos deslizes. Você tinha equipes muito favoritas jogando fora de casa e as odds ainda assim dando como um grande mando de campo para a equipe underdog. Isso deve acontecer no brasileiro com mais frequência. Está aí o exemplo do Flamengo e Atlético Mineiro. Pô, o Atlético Mineiro abriu com mais um no handicap. Pô, estão considerando o que aí, velho? O Flamengo não vem fazendo boas exibições esse ano. O que estava aí o Maracanã em jogo, mas não tinha torcida. Então, enfim, são coisas que têm que ser levadas em consideração. Eu acho que estes três pontos são muito importantes para você. Eu, mais uma vez, vou até acertar um ponto extra aqui, que é o ponto de coberturas. Se você não sabe lidar com coberturas, você tem que aprender, porque o Campeonato Brasileiro vai exigir muito isso de você. Então, traga a sua leitura do pré-game. Aproveite as oportunidades que aparecem. Vai aparecer uma ou outra fatalmente, mas tenta levar muita coisa para o live. Se você não tem noção de cobertura, você precisa aprender, porque esse Campeonato Brasileiro vai exigir muito de você. Um grande abraço para vocês, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho